A nova defesa israelense contra mísseis de cruzeiro, Baraq 8ER. O mísseo indo-israelense Superficiar Baraq 8, projetado para defender contra qualquer tipo de ameaça aérea, seja mísseis de aeronaves, helicópteros, navios e de drones, foi desenvolvido por Israel em conjunto com a Índia, em diversas variantes, como marítimas e terrestres. Porém, estava ainda sendo ajustado operacionalmente para ser empregado de forma segura e íntegra contra o conjunto de mísseis existentes na face da Terra, ou seja, para qualquer míssil. Graças à cooperação de empresas de defesa, como a Israel Aerospace Industries, Israel aprimorou seus sistemas de mísseis de defesa aérea, minimizando as lacunas vulneráveis, surgindo o sistema Baraq 8ER, que se encontra atualizado e operacional. O Baraq 8ER aprimorado vai proteger os israelenses contra mísseis de cruzeiro, como os Quds 1, usados pelo Irã para atacar as instalações de petróleo sauditas. Segundo o vice-presidente da empresa israelense, Boas Levi, a nova versão aprimorou os recursos de mísseis balísticos antitáticos, por meio de uma algiva eficaz que destrói vários mísseis. Além do mais, possui alta imunidade a contramedidas eletrônicas, comportando-se como uma linha de defesa aérea de longo alcance destruidora de mísseis de cruzeiro. Para entender ainda melhor, o mais novo membro da família Baraq 8, a versão ER, oferece capacidade de alcance muito superior que a versão não aprimorada, chegando a 150 km efetivos. Já o Baraq 8 regular, a apenas 70 km. O novo interceptador faz parte do sistema Baraq MX, com recursos de lançamento vertical, com cobertura de 360 graus, além de reações rápidas, curtos intervalos mínimos, e um buscador de RF ativo de ponta, para alvos com baixas secções transversais de radar, o RCS, e alta manobrabilidade, como os Sukhoes e os F-35 e F-22. Um sistema Baraq 8 já foi implantado na pequena corveta de mísseis classe SAR-5, da marinha israelense, e será implantado também nos novos navios classe SAR-6, que estão sendo construídos na Alemanha. Pela confiança que o sistema Baraq oferece, no ano passado a Índia assinou um mega contrato de 777 milhões de dólares para o sistema de defesa antimísseis, que equiparão sete navios da marinha da Índia. Para atenuar as capacidades de Israel, os iranianos estão investindo grandes somas de dinheiro para atualizar e criar mísseis de cruzeiro, um dos motivos que os israelenses, há muito tempo, usam para aprimorar seus sistemas de defesa aérea Baraq 8. O sistema não trabalha somente com o míssil, que é lançado em direção ao alvo, mas por meio de um radar que fornece uma imagem precisa da situação do conflito, em tempo real e de alta qualidade, mesmo nas condições ambientais mais difíceis. O Baraq 8 pode operar dia e noite em todas as condições climáticas e pode lidar com compromissos de ameaças simultâneas, mesmo em cenários de saturação severos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto